Eu e o pai, né, incentivamos muito a estudar, a jogar bola, meu marido empurrava todo mundo a fazer esporte. E tem um, o meu terceiro filho, que não gostava de futebol, era o único, único. Então o pai chamou a atenção dele, que ele precisava fazer esporte, né. Eu disse, rapaz, o que eu quero fazer é tênis, pronto, aí é o único que não joga futebol, joga tênis, até hoje. E aquela vitamina com casca de ovo deu certo? Ah, deu, eu jogava com ovo tudo, lavava, assim, pinha todo isso, por Sócrates, por causa do Sócrates, que não comia. Era muito ruim pra comer, né, então eu fazia isso.